E aí galera, aqui é o Edric e vamos continuando com Wario Land, Virtual Boy Wario Land, aqui no canal da Elite Clássicos. Vamos pegar o nosso último coletável. E nessa fase aqui eu não vou ficar explorando praticamente nada, eu só vou avançar. E utilizar meu guia de trapaças, também conhecido como Rewind, para poder passar por isso aqui tudo. Porque nessa fase eu acho ela complicada, principalmente quando eu fico pulando errado. E com certeza é difícil. Tá, vamos com calma. Eita. Nas partes que, eita, como é que ele não me atingiu, eu não sei. O importante é que funcionou. Tá, só esperar ele passar na frente, passou na frente. Dá pra chegar... É, dá pra chegar ali em cima, só que eu errei miseravelmente. Não, não é aqui não, tem que vir pra esse lado. Tá, eu deixo aqui o dele quieto. Não adianta ficar se preocupando com coletáveis assim. Eita. Nada disso daqui tá num local acessível pra mim, então fica complicado. Dá até pra pegar algumas coisinhas aqui pra eu conseguir mais vidas, que eu vou precisar pro chefe final. Chefe final não é nada fácil. Muito bem, pegar isso aqui e avançar. Ótimo. Quase. O que tem aqui tem isso, se eu precisar. Sobe. Avança. Ok, ok. Essa parte aqui já é mais tranquila. Só preciso avançar. Enquanto eu estiver passando por aqui, tá tranquilo. Ela só fica difícil, de fato. Eita, eu não vi isso aí. Ela só vai ficar difícil mesmo, se eu não tiver como voar. Mas tirando isso dá tranquilamente. Espera o que? Ah tá. O que eu ia falar? Ué, como é que eu vou subir, se não dá pra quebrar ali? Tá, eu tenho como chegar ali naquele canto. Não, depois eu faço isso. Primeiro eu vou avançar pra esse lado. O que vai me dar isso daqui? O que vai me fazer descer? O que vai me fazer descer? Eu vou conseguir isso daqui. Eita, calma. E ainda assim não ajudou a conseguir, como você viu. Eita, calma. Eu consegui... Ah, tá. É que eu não tinha visto que aquilo dali era um bloco. Quer dizer... Eu vi que era um bloco, mas não que era um bloco que tinha item. Interessante isso. Tá, tem aqui também. Tem pra esse lado coisas também. Que eu não explorei. É útil esse tipo de coisa, vai. Ainda mais que quanto mais eu conseguir melhorar. Opa. Vida. Quero. Com certeza. Eita, que eu quebrei o que eu não podia. Não quebrei não. Quem disse que eu quebrei? Eu hein, vocês estão sonhando. Vocês estão sonhando com coisas aí. Não quebrei nada. Não sei o que vocês estão falando aí que eu quebrei. Tá, tudo que eu preciso tá aqui. Mais moedinhas, afinal, por que não? Moedinha de graça. Sempre bom. Perfeito. Dá pra prosseguir pra cá. O que vai ter pra cá? Você tá me zoando que eu voltei pra cá. Tá bom, eu volto pro começo. Eu volto pro começo. Tá bom. Apesar de que eu nem tenho do que reclamar. Afinal, é pouquíssima coisa que eu volto. Eita, que buguei minha mente ali. É quase nada pra dizer a verdade. Você fica usando Rewind direto. Uhum. Você percebeu, né? Que legal. Quando que você vai parar de usar Rewind? Nunca, talvez. Você vai zerar o jogo assim? Se der, eu faço. Se der, eu zero o jogo assim. Porque esse jogo é... Ele tá ficando difícil. Muito mais do que as minhas inabilidades conseguem fazer. E como todo mundo sabe, minhas habilidades são... Negativos, então... É, né? Estamos felizes com isso. Eita. Pronto. Entra aqui. Sobe, 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 sobe. Vai ali em cima. Tá valendo mais a pena fazer assim. Já tem a chave, já tem o item. Já tem tudo que eu preciso. Tá, não vai ter nada por aqui que eu precise me preocupar. Nada aqui pra quebrar. É, não tem nada aqui pra fazer. Só destrair você. Tá, não tem nada aqui que eu precise... Não, não, já tô no final. Achei que eu precisava fazer mais coisa, mas não. Vamos subir. Sempre esqueço que não é automático isso aqui. E fizemos 100% dos itens. Tá, já vamos fazer isso daqui. Eita. Eita. Calma. Não, faz isso não. Ah, sério? Tá bom. Yay. Destruído. Vamos enfrentar o chefe final. Perceberam que o tempo tá contando, né? Perceberam isso? O tempo tá contando. Isso que é o mais engraçado. Já tomou o primeiro hit. Tá, eu espero acertar... Não acertei. Onde você ia aparecer? Pena. Ah, perdi a chance. Ele vai atacar o fogo agora. Perfeito. Tá, ele vai aparecer... Ali do outro... Ah. Consegui acertar onde ele vai aparecer. Mas não consegui acertar ele. Não, volta. Ah, você vai utilizar a trapaça até nisso? Vou. Com certeza eu vou. Nesse chefe, com certeza. Calma. Nesse chefe, com certeza, eu vou usar a trapaça. Três. Ele é muito difícil pra mim. Como todo mundo já sabe, eu não tenho habilidades. Então, vamos apenas prosseguir. Eita. Por sorte. Acerta. Ah, me acertou quatro. Acerta. Ah, quase. Eita. Por pouco. Ah, quase que eu acerto ele. Vou atacar o fogo agora. Não. Legal. Não, foi o suficiente pra me acertar. Ah, quase que eu acertei ele. É o nareba dele. Tá, calma. Eita. Espera. Calma. Vai subir ali. Não foi o suficiente. Vai tocar o fogo? Não, não. Tocar o fogo. Ah. Acertei? Não, acertei. Tá bom, vai. Tá, 4 de dano até agora. Tá, 4 de dano até agora. Esse fogo aqui é o mais complicado. Tá, 4 pontos de dano nele. Tá, 4 de dano. Quase que acerto ele. Imaginei que seria isso Me salvei por pouco Eita, calma Calma que eu apertei pra pular e ele não pulou Você vai ficar usando o Rewind até nisso? Vou Esse é um chefe que merece Quatro hits Agora Quase É bom né, tá me protegendo Quase que eu acerto essa nareba dele Quatro hits por enquanto Cinco São só cinco hits Uh, interessante São cinco hits, eu achei que seriam seis Ah, então ele foi até mais fácil do que eu imaginava Claro, você ficou trapaceando direto Shhh Eu joguei honestamente segundo tudo que é possível com a tecnologia atual Uhum, trapaceiro Deixa eu me divertir, tá? Eu gostaria desse jogo e me divertir Só que é aquilo Eu jogo mal, vocês sabem disso Então deixa eu jogar dessa forma É mais divertido pra mim Fora que também ficar morrendo todas as vezes Seria muito chato de ficar assistindo Pelo menos eu acho que seria muito chato de ficar assistindo Eu nunca produzo nada que eu acharia chato de assistir Sempre produzo os vídeos da forma que eu gostaria de assistir E o Mario ficou rico Legal que ele drenou todo o ouro E colocou dentro de uma sacola Como? Magia Opa, tem mais coisas Uma lâmpada mágica E um pano Espero que você não seja um tapete voador É um tapete voador Tá bom, né? Tá bom, Mario Eu sei que... Se eu não me engano Do que eu sei do jogo normal Ou melhor, do outro Wario que eu joguei Que foi o Wario Land 2 Se eu bem me lembro Ou foi o... Acho que foi o Wario Land 2 Que eu cheguei a jogar no meu canal É que quanto mais dinheiro você tem Melhor é a sua pontuação Eu não sei se nesse jogo É a mesma coisa Porque eu lembro de já ter visto Um final diferente Quando eu conheci esse jogo Bom, mas o final foi esse Não foi um dos melhores Mas... Tá bom Foi até... Interessante esse final Mas se eu não me engano Quanto mais pobre você for Menos... É... Menos cheio de coisas Ou pior é o seu final E quanto mais dinheiro você tem Mais coisas aparecem na tela Mas sei lá Eu espero que vocês tenham gostado Foi um joguinho curto até Mas foi um joguinho bem divertido pra mim Espero que vocês tenham se divertido também Principalmente com o Mini Hater Sempre hateando e falando Coisas pra incomodar E é isso O fim Chegamos ao final desse jogo Espero mesmo que vocês tenham gostado E se divertido E a gente continua Nos próximos projetos Aqui no canal da Elite Clássicos Não esqueçam de avaliar e comentar Isso ajuda imensamente Aquele canal Conheçam o meu canal Tá aí embaixo Demorei uma hora Quase uma hora e cinquenta Pra fazer esse jogo Mas é isso Valeu a todo mundo Pela ajuda Pela acompanhar Assistam nos próximos vídeos Dos outros membros Aqui da IC E é isso Até o próximo vídeo Aqui no canal Da Elite Clássicos Deixa eu ver se mudou alguma coisa Best time Uma hora e pouca Agora tem isso daqui Esses anjinhos Será que Mudou alguma coisa? Ah, acho que não mudou nada não Deixa eu voltar então Esse aqui é o meu save De Pestes Que eu tava fazendo Deixa eu eliminá-lo Puf Esse aqui é o save De quem já zerou E Bom, mas é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau